Bilhetes aí, ó, agora está tendo um jogo da Alemanha contra a Espanha e já saiu no primeiro tempo aqui o green pra mostrar pra vocês aqui, bilhete pronto, já bateu aqui, vou colocar esse dinheiro aqui na conta, né tá subindo aí de 7 pra 31 e agora estamos apenas por um bilhete aqui, guardando o outro bilhete passando aqui pra mostrar pra vocês o primeiro bilhete que fizemos aí, o primeiro já deu green aí agora estamos... Fala galera, passando pra avisar vocês aqui que fizemos um bilhete aqui na operação ao vivo aqui no grupo Pereira Bet e conseguimos aqui no jogo da Holanda fazer na Ode 3 durante a partida no ao vivo conseguimos subir na banca aí, vocês podem ver que a Turquia tava ganhando de 1 a 0, né entramos no ao vivo e a Holanda empatou e virou o jogo e se classificou pra semifinal da Eurocopa e como você pode ver deu green aqui, essa tá paga e mais essas entradas vocês vão vendo aqui no grupo do Pereira Bet Fala galera, passando aqui, logo após aí, vencemos o bilhete aí no jogo da Holanda da Holanda, já fizemos um novo bilhete aqui no grupo Pereira Bet onde colocamos no jogo da Colômbia aqui pro Luiz Dias, né, que tá jogando nesse momento pela Colômbia e o Ramos Rodrigues pra chutar uma vez no gol onde já bateu o green, batemos o green aqui, ó, já batemos mais um green e ainda estamos por mais um bilhete que fizemos lá no Pereira Bet nesse bilhete galera, eu tirei apenas os cartões aqui porque a Odi, do Luiz Dias e pro Ramos Rodrigues chutar uma vez no gol a Odi já tava muito boa, então e um bilhete super, é, bem analisado como vocês podem ver aqui, a Colômbia tá vencendo por 3 a 0 já esse bilhete foi um bilhete muito bem analisado do Ramos Rodrigues e do Luiz Dias chutar uma vez no gol e eu acabei tirando os cartões porque a Odi já estava muito boa como vocês podem ver aqui já eu trago o resultado do outro bilhete pra vocês que é o último do dia que falta pra aumentar a nossa banca mais ainda muitos greens já é, como prometido eu venho trazendo aqui trazer aqui o resultado pra vocês do bilhete do Bet e mais um aí que mais um bilhete que tem o resultado Olá galera, fala galera, voltando aqui é, depois desse bilhete que fizemos aqui do, do grupo do Pereira Betis que batemos o green, levantamos a banca aí pra 30 e um, é, de 7 pra 31 e agora a nossa meta é dobrar pra 25 e, como vocês podem ver, esse bilhete aqui da da, que vamos fazer agora está baseado ali no no grupo do Pereira Betis que lançamos no dia de hoje baseado nesse bilhete do jogo de Portugal contra a França e pegamos esse canteio já dá uma Odi bem bacana de 1,90 como vocês podem ver, a Odi bem alta, né 3,20 já bateu ali o primeiro jogo para ambos os times receberem o cartão jogo da Alemanha agora vamos no jogo da de Portugal e da França juntei um chute do Cristiano Ronaldo né, que é que pode acontecer aí a grande a chance é muito grande e mais de 3 escanteios no jogo do Santos porque o Santos costuma ter uma média muito alta de escanteio e nós lançamos esse bilhete no grupo do Pereira Betis depois volto aqui para trazer o resultado para vocês está efetuando essa entrada aqui e agora depois eu trago para vocês o resultado vamos assistir o jogo de Portugal já já tamo junto